Qual o segredo da aprovação? Será que existe um segredo? Será que existe uma fórmula mágica, um método, algo que você faz e passa? Na verdade eu sempre falo aqui nos vídeos, talvez você já cansou de escutar isso, que existem vários métodos, né? Cada aluno se conecta ou se identifica mais com um método. Eu ensino o meu método, que é o tripé da aprovação, mas o grande segredo para que você passe no concurso público, além de aplicar um método correto, um método que realmente dá certo com você, um método que você vê, que estuda e aprende, é você aplicar esse método constantemente. É a fórmula certa, mas aplicada corriqueiramente, todos os dias, de forma que você tenha realmente uma disciplina naquele método, uma disciplina de estudo. Porque não adianta você fazer da maneira certa, não adianta você estudar da maneira correta por uma semana. Não é suficiente. Você não vai fazer uma prova de uma faculdade, não é uma prova de um colégio, não. Você vai passar no concurso público. E para você passar no concurso público, você precisa realmente chegar muito bem preparado. Você tem que se preparar com antecedência e por dias, meses e talvez anos. Então, dependendo do concurso, claro. Então você precisa estudar com disciplina. E o segredo, na verdade, é essa disciplina. É fazer o certo pelo tempo necessário, até você passar no concurso público. Não adianta, como eu disse, estudar muito, mas por um período curto. Você precisa ter essa disciplina constantemente. E esse é o maior segredo. É a fórmula da aprovação, na verdade. É o método mais efetivo para que você passe no concurso público. É fazer da forma certa, estudar da maneira certa, com a disciplina que você precisa ter. Até você passar no concurso público. É cansativo. É chato. Muitas vezes dá vontade de desistir. Mas é necessário. Primeiro você tem que ter essa consciência. Tem que estar constantemente se motivando para que você não pare no meio do caminho. Se você parar, você não vai conseguir sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até amanhã.